Piroia vem mamar, com essa boquinha vai fazer o pai gama Com essa carrinha eu juro eu vou me apaixonar Então passa a língua na cabeça, a língua na cabeça E me faz delirar Pega a visão, Stallone e Santos é outra parada, entendeu? É só de um for, eu queria viver, é putaria, não vou ver até o final Então brota pra fuder, então brota pra fuder Aí eu não resisto, ela começou a mamar Piroia vem mamar, com essa boquinha vai fazer o pai gama Com essa carrinha eu juro eu vou me apaixonar Então passa a língua na cabeça, a língua na cabeça E me faz delirar Pega a visão, Stallone e Santos é outra parada, entendeu? Piroia vem mamar, com essa boquinha vai fazer o pai gama Com essa carrinha eu juro eu vou me apaixonar Então passa a língua na cabeça, a língua na cabeça E me faz delirar Pega a visão, Stallone e Santos é outra parada, entendeu? Não brota pra fuder, aí eu não resisto, ela começou a mamar Vem mamar Com essa boquinha vai fazer o pai gama Com essa carinha eu vou me apuxionar Tão com essa língua na cabeça A língua na cabeça E te faz Praia vem mamar Com essa boquinha vai fazer o vagabar Com essa carinha eu vou me apuxionar Tão com essa língua na cabeça A língua na cabeça E te faz